Nós então estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré. Nessa série de programas novas que nós estamos então realizando, falando e continuando a falar realmente sobre as temáticas relacionadas à nossa própria vida de fé. Nós iremos começar percorrendo a vida dos santos. Vocês sabem que ser hoje um santo na vida da igreja requer viver uma espiritualidade e uma fé profunda. E os grandes santos nos ensinam, portanto, como viver a nossa fé. Nós então queremos hoje falar da santidade, falar dos homens que viveram na vida da igreja de uma santidade realmente que nos ajuda a entender o sentido de poder seguir a Jesus Cristo e nada melhor do que começar falando sobre São Francisco. E portanto nós estamos aqui com o Frei Jami Batista. Frei Jami Batista, seja bem-vindo. Paz e bem. Obrigado. É uma alegria poder estar participando com você deste programa e estar com todos os telespectadores da TV Nazaré falando deste grande homem que é São Francisco de Assis. Frei Jami, então você que além de ser então da Ordem dos Frades Menores, você é da Ordem dos Frades Menores, você pode se apresentar um pouco para nós e dizer como é que de onde você pertence, de onde você é. Sim. Eu sou da Ordem dos Frades Menores e a Ordem do Mundo está dividida em províncias e eu pertenço à província do Santíssimo Nome de Jesus, que abrange o estado de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Jami, nós então falamos sobre São Francisco e você realizou seus estudos também, além de ser um Frade Menor, você realizou seus estudos de uma forma específica sobre São Francisco de Assis. Quais foram os estudos que você fez sobre São Francisco também? Recentemente eu fiz pós-graduação em Espiritualidade Franciscana pela Escola de Teologia e Espiritualidade Franciscana de Porto Alegre. Jami, falando um pouco sobre Espiritualidade Franciscana, nós poderíamos começar então falando desse grande homem, São Francisco de Assis, como é que nós poderíamos entender então, vendo São Francisco e entendendo a sua espiritualidade, a partir da sua vida, a partir do que ele viveu, a partir da experiência profunda de fé que ele viveu, como é que nós poderíamos sintetizar o que poderíamos chamar de Espiritualidade Franciscana? Bem, a Espiritualidade Franciscana, como o próprio nome diz, surge com a vida de São Francisco de Assis. Ele foi um jovem comum, rico da cidade, que descobriu no Evangelho um entusiasmo e uma alegria de viver que dava e completava o sentido de sua vida. Portanto, viver a Espiritualidade Franciscana é buscar ver, ler, viver o Evangelho como São Francisco viveu. E dessa forma então, poderíamos dizer que a vida de São Francisco então, ela se sintetiza daquilo que muitos às vezes chamam de pobreza, ou material, ou espiritual. Como é que nós poderíamos então, hoje, um religioso franciscano, ou então um devoto de São Francisco, poder entender como é que se resume realmente essa Espiritualidade Franciscana? Quais são as bases da Espiritualidade Franciscana? Quando se fala em São Francisco, a tendência é reduzirmos a sua espiritualidade à pobreza. Mas, é um modo errôneo, a pobreza é apenas um dos aspectos da Espiritualidade Franciscana, e se fôssemos reduzir a espiritualidade de uma palavra, seria o Evangelho. São Francisco viveu o Evangelho e disse que a vida e a regra dos frades menores é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, significa que, por exemplo, pelo que eu conheço, ele tentou realmente centralizar no próprio Evangelho mesmo, né? Quando ele teve a experiência de perúdia, a experiência da prisão, ali, então, ele percebeu, entrando em contato com o Evangelho, aquilo que é a própria pureza do Evangelho. Hoje, a gente tem a possibilidade de ver os comentários dos Evangelhos, a pregação relacionada aos Evangelhos, né? Em São Francisco, então, ele entrou em contato profundamente e diretamente com o Evangelho. Sim, com certeza. Quando ele estava preso, ele conseguiu, não se sabe bem como, mas ele conseguiu um exemplar do Evangelho, e, enquanto preso, ele lia aquele Evangelho e percebeu naquelas palavras, naqueles textos, algo mais significativo para a sua vida, que preenchia mais a procura que ele tinha, e, então, surge o interesse cada vez maior pelo Evangelho de Jesus Cristo. Tanto que, quando ele está em dúvida sobre como viver, ele recorre ao Evangelho. E, dessa forma, ele entra em contato com o Evangelho. Então, é um homem que se deixa questionar pelo próprio Evangelho, né? Pela própria palavra de Deus, porque parece-me que, depois desse encontro, propriamente dito, com o Evangelho, ele muda de vida, né? Poderíamos assim dizer? Sim, o Evangelho é um dos encontros marcantes na vida de São Francisco, mas também um encontro marcante que ele teve foi com o leproso, porque, neste encontro, ele sentiu a presença viva, encarnada de Jesus, no pobre e no necessitado. E, dessa forma, nós poderíamos dizer, então, que é o Evangelho, a descoberta do Evangelho que ele tem, e, vamos dizer, a prática, né? Porque, hoje, eu acho que um dos grandes desafios de uma grande espiritualidade é você passar da teoria para a prática, né? Muitas vezes, você só lê, 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 mas como é que você coloca em prática tudo aquilo que você lê? Como é que você coloca em prática as próprias palavras do Evangelho, por exemplo? Se você se depara com o Evangelho, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E tantos exemplos que nós escutamos, quem quer me seguir, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Às vezes, parece bonito nós lermos no Evangelho, mas colocar em prática, parece que ali é que existe um grande desafio de uma espiritualidade. São Francisco conseguiu fazer isso, né? Sim, acho que São Francisco estava profundamente apaixonado pelo Cristo, que ele descobre no Evangelho, e ele não tem essa questão de como eu vou colocar isso em prática, ele simplesmente ouve o Evangelho e coloca em prática. Ele não fica procurando um meio de como fazer isso, aquilo, não. Ele escuta, deixa tudo e segue, ele imediatamente deixa tudo e segue. É a atitude de alguém que está profundamente apaixonado, que deixa tudo para estar junto, para estar à disposição daquele que ele ama, no caso, Jesus Cristo. E ele descobre, então, no Evangelho, os quatro alicerces da espiritualidade cristã, que é a encarnação de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, e principalmente a Eucaristia. Então, dessa forma, poderíamos dizer que ele faz um percurso, a partir daí, dessa descoberta do Evangelho, o encontro com o leproso, e a partir daí, então, a gente percebe uma estrutura bem clara, em que ele centraliza em tudo aquilo que ele vai pregar depois, e tudo aquilo que ele vai ensinar aos frades. Então, está relacionado ao presépio, como você falou, crucifixo, presépio, crucifixo, Eucaristia. E Eucaristia. E presépio, a gente sabe que São Francisco foi um dos primeiros a fazer a representação, então, viva do presépio. O primeiro presépio, podemos dizer, da representação do presépio foi São Francisco. Então, quer dizer que isso já estava bem ligado. O que nós poderíamos dizer, então, sobre essa dimensão do presépio na vida de São Francisco? O que ele via, o que ele aprendia, olhando aquela imagem, então, do nascimento ali de Jesus? São Francisco, ele deseja ardentemente vivenciar o Jesus que nasce em Belém. Então, ele pede que os frades e algumas pessoas da cidade criassem um cenário onde pudessem celebrar este Jesus que nasce, que vem a nós numa manjedoura. E ele coloca que isso é uma atitude de profunda pobreza e desapego de Jesus. E então, a chave para a gente entender a pobreza franciscana, né? O desapego de si mesmo, aprendido na pessoa de Jesus. Jesus deixa o seu status de filho de Deus, deixa o seu trono à direita de Deus para se encarnar como homem, pobre, sem nada, numa manjedoura. E, Frei, será que para hoje, por exemplo, também, São Francisco continua nos ensinando nesse ponto de vista do desprendimento de si mesmo, deixar, realmente, olhar para o presépio e perceber que Jesus deixa a sua glória para poder assumir a nossa condição humana. O que isso poderia nos ensinar hoje também? Com certeza, a sermos menos egoístas e olharmos mais para os nossos irmãos e irmãs, principalmente os que sofrem pela discriminalidade social, racial ou outras formas. E tudo isso sem perder de vista o próprio Jesus Cristo, que é o nosso modelo, o nosso espelho. Depois você falava de outro aspecto da espiritualidade, o presépio, o crucifixo. Então, o crucifixo, a gente sabe que existe hoje um crucifixo que é chamado, né, crucifixo de São Damião e que depois se tornou uma própria identidade franciscana, aquele formato, né, do crucifixo. Como é que Francisco, portanto, em relação a um crucifixo, também vive uma espiritualidade ou vive a sua fé? Quando São Francisco descobre o Evangelho, ele busca lugares onde ele poderia ficar sozinho, sentindo e amando aquele que ele acabava de descobrir que é Jesus Cristo. E nessas andanças pelos vales de Assis, ele sempre gostava de ir para uma igreja que estava em ruínas e ali existia um crucifixo, nós chamamos de crucifixo de São Damião, porque a igrejinha era dedicada a São Damião. E nesse momento de, vamos dizer assim, de retiro pessoal, ele ouve do crucifixo o pedido de Francisco vai e restaura a minha igreja, pois ela está em ruínas. Acho que essa é a imagem mais popular que nós temos de São Francisco diante do crucificado. São Francisco diante do crucificado. Dessa forma, São Francisco, portanto, também ele... Nós temos vários filmes que retratam a vida de São Francisco e um deles... E a própria vida de São Francisco fala sobre as chagas, os estigmas que São Francisco recebeu, dizendo-se, então, realmente alguém muito próximo dessa dimensão do sofrimento do crucificado. E como nós poderíamos... O que nós poderíamos falar sobre nessa dimensão profunda dos estigmas, já que está relacionada à espiritualidade franciscana hoje, no que diz respeito ao crucifixo? Sim. Acho que quem ama procura ardentemente conhecer a pessoa amada e também se deixar tomar pela pessoa amada. Assim, São Francisco, no seu amor por Cristo, ele o ama de tal forma e o busca de tal forma que ele se iguala ao Cristo, até mesmo nas chagas, nas marcas da crucificação. Então, dessa forma, nós poderíamos dizer que São Francisco diretamente participa do sofrimento de Cristo. É um dos santos que tem o privilégio de poder receber esse dom extraordinário. Realmente poucos receberam. Nós vamos ter a oportunidade, então, de poder aproveitar e aprofundar ainda mais a questão da espiritualidade franciscana. Falávamos que São Francisco entra em contato com o Evangelho. Esse contato do Evangelho, também, um outro momento marcante na vida de São Francisco é o encontro com o leproso. A partir daí, então, ele vive uma estrutura de espiritualidade centralizada no presépio, centralizada no crucificado e depois nós iremos continuar realmente num terceiro elemento da espiritualidade franciscana, que é aquele relacionado à Eucaristia. E tudo isso, então, meus irmãos e irmãs, para que nós possamos cada vez mais entender a nossa vida de fé, essa vida de fé encarnada na vida de cada um de nós, no dia a dia, do qual a Igreja pode nos oferecer e podemos, então, acolher realmente de coração aberto. Nós voltaremos logo mais com o programa A Questão de Fé. Voltamos com o programa A Questão de Fé pela nossa TV Nazaré, falando sobre a espiritualidade franciscana. No programa, no bloco passado, nós falávamos, então, sobre essa espiritualidade centralizada no Evangelho. São Francisco que entra em contato com o Evangelho de uma forma direta, realmente, naquela época, era difícil você poder ter uma cópia do Evangelho e ele entra em contato, então, ele tem uma cópia desse Evangelho num período bem particular da sua vida, um período de prisão. Então, ele, portanto, lê aquele Evangelho e aquele Evangelho começa, realmente, a transformá-lo, começa, então, a mudá-lo. A partir daí, também, ele tem um segundo momento, um segundo encontro, no caso, que é com o Leproso, e, portanto, nós poderíamos dizer que passa do Evangelho escrito para o Evangelho vivido, ou seja, aquele abraço, realmente, com o Leproso, que faz com que, portanto, ele possa, de uma vez por todas, realmente, mudar de vida e, a partir daí, ser esse grande exemplo que, hoje, nós temos, que é São Francisco. E quem está aqui conversando conosco, então, é o Frei Jaime, o Frei Jaime, que é um franciscano, que dá para ver até, pelo modo que está se vestindo, né? Então, ele fala, então, Frei Jaime, você falava, então, sobre a questão da espiritualidade franciscana, que, depois desse encontro com o Evangelho, com o Evangelho, com o Leproso, se resume também em algumas estruturas, por exemplo, poderíamos dizer que São Francisco, então, nos ensina, a partir do presépio, a rever também a nossa própria vida, depois o crucificado, portanto, é até interessante ver o nascimento, a morte, são os dois extremos da vida, né? E ali, então, parece que, com o presépio, com o crucificado, ele contempla toda a vida, na espiritualidade, né? E, depois disso, falávamos de um terceiro elemento da espiritualidade, de São Francisco, que é a Eucaristia, né? Ou seja, São Francisco, então, ele tem essa profunda ligação com a Eucaristia. Como é que nós poderíamos dizer, assim, no primeiro momento, como São Francisco vive, na sua época, a Eucaristia? São Francisco considera a Eucaristia como a maior prova da humildade e pobreza de Jesus Cristo, porque quando Cristo se faz carne, ele se faz homem, e como homem, ele tem a sua dignidade. Mas quando ele se faz Eucaristia, ele se faz pão, um objeto, um material, que qualquer um pode pegar, pisar, jogar fora. Então, a Eucaristia é, para Francisco, a maior prova da entrega de Jesus por nós, da sua humildade, do seu desprendimento da glória para estar junto de nós. E isso inflama em São Francisco um amor muito grande pela Eucaristia. Tanto que ele faz da Eucaristia a fonte de toda a sua vida, do seu amor pelas criaturas, do seu amor pelos pobres, do seu amor pelos irmãos, do amor pela igreja, do amor pelo sacerdote, tudo isso brota do seu amor pela Eucaristia. Então, significa dizer que ele encontra na própria Eucaristia essa dimensão do desprendimento, da pobreza de Jesus, ou seja, da própria, até mesmo limitação, né? Porque como é que nós podemos olhar a Eucaristia e ver a grande potência da presença do Filho de Deus encerrado ali, no pão e no vinho, que consagrado, se tornam verdadeiramente o corpo e sangue de Jesus. E depois que São Francisco vive essa experiência da Eucaristia, portanto, ele passa isso para os frades de uma forma, ou seja, uma regra, ou na própria, na regra de vida, como é que São Francisco depois ele passa para vocês essa dimensão da Eucaristia? Ele transmite não só aos frades, como todos os fiéis da igreja e aos fiéis fora da igreja. Isso chegou até nós através de cartas que São Francisco ditou e que se foram conservadas ao longo do tempo e são cartas aos fiéis da igreja, cartas aos governantes da cidade, onde ele pede que os governantes ajudem a igreja a ter torres com sinos para que os sinos se dobrem anunciando o Cristo Eucarístico que está ali presente na igreja. E também ele pede em carta aos fiéis que guardem profundamente o amor pela Eucaristia porque é a única presença viva de Cristo no nosso meio hoje. Então nós podemos dizer que o que ele passa para os frades e também para todos nós significa antes de tudo essa importância da Eucaristia voltada para os fiéis voltada até para os poderes públicos que os poderes públicos favoreçam para que a Eucaristia possa ser vista por meio das torres da igreja com os sinos e como é que hoje por exemplo os frades franciscanos vivem essa dimensão da Eucaristia porque nós sabemos todos que cada congregação ou ordem tem as suas constituições tem as suas regras como é que hoje um franciscano vive essa dimensão da Eucaristia baseado naquilo que São Francisco transmitiu e viveu na sua época na época de Francisco o seu amor pela Eucaristia também era bem visível ao amor pela igreja ele pedia que os frades onde quer que chegassem e encontrassem a Eucaristia conservada de um modo indigno que trabalhassem para que a igreja se tornasse uma morada digna da Eucaristia porque é na igreja que nós encontramos o Cristo Eucarístico e somente nela daí esse amor o zelo pela igreja se também reflete também hoje no trabalho dos frades dentro da dimensão litúrgica onde a Eucaristia ela está presente como centro nós sabemos ou quase ou poucas pessoas sabem que São Francisco chegou a ser diácono então como é que como é que se deu essa dimensão do diaconato na visão para ser diaconato é uma das ordens é um dos graus do sacramento da ordem que se recebe até eu também eu acho que eu descobri depois de muito tempo já bem avançado nos estudos do seminário de que São Francisco tinha sido diácono como é que se deu essa questão do diaconato na vida de São Francisco isso é uma suposição pelo fato de que alguns textos colocam São Francisco proclamando o evangelho numa comunidade e isso era o trabalho que era permitido apenas para quem exercia a função de presbítero ou diaconal daí a suposição de que ele era diácono mas não existe nenhum texto que diretamente diga que ele era um diácono então significa tanto que algumas representações já até falam realmente dessa questão ou representam como um diácono também e o certo é que ele não era sacerdote dessa forma não sei se você lembra tem algum texto alguma coisa que fala sobre essa questão ou essa dimensão da Eucaristia na vida de São Francisco apenas relacionado às cartas ou existe algo na própria constituição ou na própria regra de vida diretamente escrita que falha da Eucaristia a partir de São Francisco existe alguma coisa relacionada por exemplo na constituição de vocês por exemplo o que de uma forma específica se fala sobre a Eucaristia bem especificamente com a palavra Eucaristia como tal não se usa mais o termo corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e o que se pede aos frades é que tenham o zelo e o cuidado para que sejam sempre conservados de modo digno e que o nosso trabalho seja em prol do Cristo Eucarístico o Cristo que se faz pobre num pão para estar dentro de nós no meio de nós Fris Jaime a gente pode dizer então que a partir dessa espiritualidade de São Francisco o presépio o crucifixo a própria Eucaristia existe mais um outro elemento que a gente poderia dizer que poderia expressar a espiritualidade de São Francisco acho que quando se fala de São Francisco a primeira coisa que nos vem à mente é o seu amor pela natureza e isso também surge nele através do seu amor pela Eucaristia porque o Cristo que se que vem ao mundo não vem apenas para os homens mas ele vem por toda a natureza que geme e sofre por causa do pecado principalmente do pecado humano a gente percebe por exemplo realmente a vida de São Francisco muito ligada à questão da própria natureza tanto que a gente percebe e vê por aí sempre São Francisco que está representado com imagens de pássaros então a própria questão do lobo do encontro do lobo na cidade de Gúbio e mais ainda o Papa Francisco que na encíclica que ele escreve sobre a natureza sobre a criação ele começa justamente com um canto de São Francisco um poema de São Francisco Laudato Si ou seja louvado seja em 18 de junho de 2015 o Papa lançou a encíclica o Papa lançou a encíclica Laudato Si que é a partir do cântico de São Francisco um apelo a todos os homens o Papa Francisco não escreve apenas para os católicos os cristãos mas para todos os homens chamando a atenção para o cuidado com a natureza com os meios de crescimento industrial a sustentabilidade a ecologia o cuidado da casa em comum todos nós moramos num planeta e é a casa comum que nós devemos cuidar São Francisco até pela própria região que ele vivia região da Úmbria uma região muito bonita até hoje uma das regiões mais bonitas da Itália e como era essa relação de Francisco com a natureza existia uma relação com a natureza ou seja como é que nós podemos entender ou de onde você considera realmente essa imagem que se passa de São Francisco profundamente ligado à natureza acho que é o processo de conversão de São Francisco que deu em toda a sua vida ele começa com um Francisco muito da cidade um Francisco preocupado na sua riqueza preocupado em se tornar um nobre ter um status social e um Francisco festeiro esbanjador que gastava com festas que queria aparecer na sua pompa da sua juventude dentro da cidade de Assis mas aí no momento que ele passa a descobrir o evangelho o Cristo presente no evangelho e descobrir a presença de Cristo nos pobres ele começa essa transição de sair da cidade e ir para os arredores de Assis as matas os campos as grutas para ali ter o momento seu com o amado que é o Cristo então a natureza para Francisco se torna um refúgio um lugar de contemplação do Cristo justamente essa questão da própria por exemplo passagem da vida de São Francisco vida boêmia vida pomposa era um homem era um dos mais ali ricos daquela época da cidade de Assis seu pai era um comerciante e você falava muito bem sobre essa questão da dimensão da cidade da vida de Francisco depois na conversão ele encontra no refúgio da natureza uma verdadeira experiência de reflexo do criador que você fala de amado muito interessante que isso é próprio da linguagem franciscana o encontro com o amado ou seja então significa dizer que ele na natureza encontrava o reflexo da bondade do amor de Deus isso fez então com que ele pudesse ser conhecido a partir daquilo que realmente ele é representado essa relação Francisco com a natureza sim a natureza é criação de Deus da mesma forma que nós somos criaturas de Deus e ela da mesma forma que nós temos a dignidade de nascer de Deus então Francisco via a natureza não como algo a nosso serviço mas algo a ser amado porque é obra de Deus sendo obra de Deus ela nos fala de Deus por exemplo quando nós vemos um quadro de um artista a gente logo percebe o artista pintou esse quadro por esses detalhes então São Francisco da mesma forma olhava para a natureza e percebia e trazia para si os reflexos de Deus o Deus que criou tudo e deixou ali a sua assinatura perfeito e a partir daí então a gente percebe que São Francisco então na sua própria vida ele esse contato com a natureza ele encontra na natureza um reflexo de Deus e a partir daí então ele se torna conhecido também como essa relação profunda que ele tem com a natureza e dessa relação nascem alguns escritos dentre os quais então é o cântico das criaturas que assim chamaram que a gente pode comentar então sobre ele e assim então meus irmãos e irmãs nós estamos comentando sobre a espiritualidade e a vida de São Francisco de Assis começando então essa série de programas em que nós iremos abordar ainda mais a nossa vida de fé como a nossa fé pode ser vivida no dia a dia e dela melhor do que começar nessa grande companhia realmente de São Francisco que nos ensina um santo tão conhecido por todos nós e que nos ensina realmente a poder viver a nossa fé como resposta ao amor que Deus tem por cada um de nós nós voltaremos logo mais com o programa Questão de Fé estamos retomando nosso programa Questão de Fé falando sobre a espiritualidade franciscana com o Frei Jame Batista que está nos ajudando a poder entender a espiritualidade franciscana e como podemos vivê-la também no nosso dia a dia e alimentar e fortalecer ainda mais a nossa fé nós falávamos então que a espiritualidade franciscana centralizada na Eucaristia no presépio e no crucifixo três elementos básicos aonde se pode entender realmente a espiritualidade franciscana depois a própria incidência dessa espiritualidade na vida de São Francisco desde o seu contato com a palavra de Deus até a sua conversão o encontro com o leproso e como depois São Francisco ele transmite todos esses ensinamentos e a própria espiritualidade aos frades e como os frades hoje vivem então tudo isso e não só os frades mas também cada um de nós e portanto Frei Jame que está nos ajudando a poder falar um pouco sobre essa questão da espiritualidade franciscana Frei Jame e então nós falávamos que São Francisco teve esse relacionamento portanto com a natureza essa passagem como você colocou muito bem passagem cidade campo onde ele percebe então nessa retirada poderíamos assim dizer para o campo essa espécie de retiro espiritual onde ele encontra na natureza na criação então a expressão do encontro com Deus isso nos ajuda a poder entender hoje também aquilo que pode ser para cada um de nós esse cuidado com a natureza esse cuidado com aquilo que nós podemos hoje falar do criado da criação e assim por diante e a partir daí então também nesse contato com a natureza ele tem uma inspiração tão bonita escreve que nós chamamos de o cântico das criaturas então com certeza o que é o cântico das criaturas Frei Jame ao longo de sua vida Francisco viveu a sua relação com a natureza encontrou nela o refúgio o lugar de encontro com Deus e já nos últimos dias nos últimos anos da sua vida ele escreve o cântico das criaturas não foi escrito todo de uma vez só parte do cântico é escrito já quase nos dias vamos dizer assim de sua morte e assim São Francisco deixa registrado esse profundo amor pela natureza que ele chama a natureza de irmã quer dizer criatura também de Deus como nós somos e merece da mesma forma a dignidade de filha filhas de Deus por isso irmão e irmã você sabe muito bem que São Francisco tem essa originalidade realmente na expressão de chamar todos os elementos que compõem a terra e a natureza de irmão e de irmão e esse cântico então como é que nós poderíamos ler você poderia nos ajudar na primeira parte então ou em todo ele como é que a gente poderia então nesse momento poder acompanhar se me permite eu gostaria de lê-lo que é um canto muito bonito e às vezes nem todas as pessoas que estão nos vendo conhecem altíssimo onipotente bom senhor teu são o louvor a glória a honra e toda a bênção só a ti altíssimo são devidos e homem algum é digno de ti mencionar louvado sejas meu senhor com todas as tuas criaturas especialmente o senhor irmão sol que clareia o dia e com sua luz nos alumia ele é belo e radiante com grande esplendor de ti altíssimo é a imagem louvado sejas meu senhor pela irmã lua e as estrelas que no céu formaste claras e preciosas e belas louvado sejas meu senhor pelo irmão vento pelo ar ou nublado ou sereno ou todo o tempo pelo qual as tuas criaturas dás sustento louvado sejas meu senhor pela irmã água que é muito útil e humilde e preciosa e casta louvado sejas meu senhor pelo irmão fogo pelo qual iluminas a noite e ele é belo e jucundo e vigoroso e forte louvado sejas meu senhor por nossa irmã a mãe terra que nos sustenta e governa e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas louvado sejas meu senhor pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações bem-aventurados os que sustentam a paz que por ti altíssimo serão coroados louvado sejas meu senhor por nossa irmã a mãe morte corporal da qual homem algum pode escapar louvado sejas meu senhor pelos que perdoam por teu amor ai dos que morrerem em pecado mortal felizes os que ela achar conforme as tuas santíssima vontade porque a morte segunda não lhes fará mal louvai e bendizei ao meu senhor e dai-lhe graças e servio com grande humildade este é o cântico das criaturas de autoria de São Francisco a parte onde ele fala do perdão e da morte foram já escritos no final de sua vida a parte do perdão é quando ele vai até o bispo de Assis que havia estava em conflito com o prefeito da cidade de Assis e o bispo havia excomungado o prefeito isso estava gerando muita discórdia intrigas na cidade e São Francisco como mensageiro da paz ele vai até o bispo juntamente com o prefeito e pede a eles a paz simplesmente dizendo o cântico das criaturas e no final do cântico ele acrescenta esse verso que faz com que os dois se reabilitem e faz com que os dois se reatem a amizade e gerando assim a paz a última estrofe ele compõe já há poucos dias de sua morte prevendo que a morte já estava para vir ele a acolhe como bom cristão sabendo que a morte é apenas o início da nossa vida plena em Deus o cântico pelo que parece é muito ligado louvado sejas louvado sejas louvado sejas isso dá a entender que São Francisco era alguém que vivia a sua vida como um contínuo agradecimento e louvor ao Senhor por tudo que acontecia ou tudo que ele vivia na sua vida a gente poderia realmente ver essa essa dimensão da vida de São Francisco é interessante nós observarmos que São Francisco louva pelo fogo e ele teve uma experiência muito dolorosa com o fogo porque do seu problema de vista ele teve que fazer cauterizações nos olhos e essa experiência com o fogo com certeza foi muito dolorosa mas mesmo assim São Francisco louva o fogo como um irmão que traz coisas boas do qual Deus está ali presente da mesma forma também louva pelo sol né São Francisco quando foi para o oriente ele teve a experiência do sol radiante do oriente e isso gerou problema de vista ele louva o sol que ele provocou problemas de saúde mas louva como o irmão que é a imagem do altíssimo radiante esplendoroso cheio de beleza e ele chama o sol de senhor não só irmão é o senhor irmão sol da mesma forma a terra também ganha não apenas como irmã mas também como mãe a mãe irmã terra nesse caso quem quiser entender a vida de São Francisco e tudo aquilo que ele viveu é viver é olhar esse cântico né porque pelo que você está me dizendo cada estrofe é uma experiência de vida de Francisco né você falava por exemplo do fogo olha que interessante até eu não sabia dessa relação realmente do fogo com a cegueira de São Francisco realmente naquele período existiam esses procedimentos né de cauterizações e assim por diante olha só relacionado então o fogo é a questão da reconciliação entre o bispo de Assis e o prefeito falando portanto da última estrofe do perdão a questão do sol relacionado então a experiência que ele vive no oriente então e se ele estivesse vindo aqui para Belém do Pará quem sabe ele teria criado um outro estrofe né na questão do irmão calor então né e assim por diante mas o que é interessante é entender que cada estrofe então do cântico das criaturas para quem quer conhecer São Francisco poderia encontrar a síntese da vida de São Francisco no cântico das criaturas de certa forma sim toda a vida de São Francisco é um louvor a Deus e ele começa exatamente com isso louvado sejas meu Senhor e também aclamando Deus como Altíssimo Altíssimo Onipotente Bom Senhor Deus são os louvores a honra a glória e toda a bênção mas ele faz isso de uma forma humilde reconhecendo que homem algum inclusive ele é digno de mencionar essa grandeza de Deus mas ele ousa mesmo assim na sua pequenez aclamar e não sozinho ele convida toda a criação para junto dele aclamar a Deus e nos convida também a paz feliz daqueles que conservarem a paz e desse cântico então das criaturas o que nós poderíamos dizer que ele possa nos ensinar hoje é porque existem várias representações da criação das criaturas eu uma vez recebi ainda em Roma estudando me deram acho que foi um frade não lembro bem cada louvado sejas meu Senhor uma representação geralmente acho que tem então a gente olha ali aquelas representações de cada louvor que ele faz irmão Sol irmão Lua irmão Morte irmão Fogo e a gente percebe então que tem algo a nos ensinar o que que olhando hoje o cântico das criaturas então o que nós poderíamos aprender ou ensinar as pessoas se nós olharmos inicialmente para o cântico das criaturas de forma crua sem nos deixarmos tocar na simplicidade dele nós vamos dizer isso não é novidade de certa forma não é no texto do Apocalipse se não me engano capítulo 11 versículo 4 ali já existe um convite de louvor das criaturas e também no Salmo 141 também o salmista convoca as criaturas a junto dele louvar a Deus o que que faz o cântico de São Francisco ser tão profundo tão belo a ponto de acharmos que isso é novidade acho que é a questão da relação dele com a natureza ele as chama de irmão e irmã numa intimidade num amor profundo São Francisco ele pede que se tenha cuidado com os animais com as criaturas de Deus com a natureza as plantas as ervas daninhas não de interesse próprio no tipo vamos cuidar da natureza porque senão nós vamos sofrer com a poluição do ar com a poluição da água etc não ele pede para cuidar delas porque elas são criaturas de Deus e nós devemos amá-las porque ali está a presença de Deus a assinatura de Deus na sua obra está ali às vezes nós vemos no discurso da ecologia no nosso tempo e muitos dos discursos é muito humanamente egoísta vamos cuidar das águas porque senão nós não vamos ter água limpa para beber vamos cuidar do ar porque senão nós vamos respirar ar poluído e isso nos vai prejudicar isso é tudo voltado para nós em São Francisco não é o amor da natureza pela natureza em si não amar a natureza porque ela nos beneficia é interessante você eu não tinha percebido realmente essa questão de você fazer um louvor a natureza mas sempre pensando é porque as gerações futuras não irão ter aquilo que hoje está se perdendo e mais uma vez confirma a própria espiritualidade e a profundidade de São Francisco em olhar as pessoas naquilo que leciona a sua essência olhar a natureza por exemplo olhar o próprio Deus na sua essência independente do estado de vida por exemplo que Francisco vive antes da conversão depois da conversão ele sempre vai encontrar um amor de Deus único um amor de Deus que é imutável um amor de Deus que permanece sempre o mesmo independente de tudo aquilo que ele vai viver nos seus vamos dizer nos seus acessórios da vida e portanto o que você falava realmente é uma grande verdade nós olharmos as coisas a partir do que elas são na sua essência por isso que a gente precisa conhecer conhecer aquilo que se é na essência para que depois a gente possa amar não só o benefício meu próprio mas amar aquilo que se é eu acho que isso pode se resumir um pouco então na espiritualidade de São Francisco certamente sim e eu acho interessante dizer que a vida de um santo não é cheia de flores como a gente olha a gente vê tudo muito bonito na vida de São Francisco mas se você olhar com cuidado você vê ali um grande conflito é uma grande busca cheia de dúvidas de conflito mas que vão sendo superadas através do amor a Deus na sua procura de adolescente São Francisco foge de tudo e vai se esconder numa caverna ali ele é constantemente atormentado pela imagem de uma velha corcunda que andava pelas cidades de Assis e interiormente a voz dizia para ele que se ele continuasse daquele jeito ele ia se tornar louco como aquela velha corcunda mas mesmo assim ele vai e continua a sua busca e depois nos seus conflitos de encontrar a Deus é muito rico de textos é muita coisa que a gente pode ver esse conflito de São Francisco nesse embate para conservar e perseverar nesse amor a Deus e é o convite que ele deixa a todos nós superar as nossas dificuldades e não perder de vista o amor a Deus que é o nosso amado do nosso coração e que nos sustenta e nos governa como ele canta no Cântico das Criaturas Fale Jaime nesses últimos dois minutos do nosso programa as considerações finais desse tema que nós desenvolvemos hoje a espiritualidade de São Francisco poder dizer uma mensagem a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento a todos aqueles devotos e devotas de São Francisco e de Assis acho que não fique no pouco busque conhecer São Francisco os textos franciscanos das fontes franciscanas que é melhor beber a água da fonte que é mais pura mais saborosa e tem muita coisa rica belíssima de uma simplicidade tamanha que é acessível a todos nós e nós só temos a ganhar com isso e sempre lembrando Francisco viveu na sua vida o evangelho então antes também de conhecer a vida de São Francisco se a gente não conhece o evangelho nós não vamos entender São Francisco então vamos fica esse convite de buscar o evangelho de Jesus Cristo e procurar em São Francisco a pessoa que soube traduzir todo o evangelho numa simplicidade de vida muito grande então muito obrigado Fris Jaime pela sua presença esses dias então em que você esteve aqui conosco portanto nós queremos agradecer agradecer a província do Santíssimo Nome de Jesus então você está aqui conosco também e você atualmente mora em Brasília paróquia de Santo Antônio paróquia Santo Antônio em Brasília na Asa Sul aqui nós frades temos convento no centro na Batista Campos na paróquia Santo Antônio de Lisboa até agradeço os meus confrades que me acolheram lá esses dias e agradeço também a todas as pessoas amigos as irmãs legionárias da Rainha dos Corações que sempre me acolhem com muito carinho e de certa forma eu me sinto sempre bem acolhido aqui em Belém uma terra de muitas coisas boas do açaí gostoso que nós não temos lá em Goiás muito obrigado obrigado Jaime e você então meu irmão minha irmã que nos acompanhou pelo nosso programa Questão de Fé essa série de programas então nós estamos fazendo sempre relacionado a nossa própria vida de fé estamos vivendo mais um programa Questão de Fé e você continue nos acompanhando pela nossa rede Nazaré de comunicação até então nosso próximo programa muito obrigado Deus abençoe a cada um de vocês